Música Salve salve mais um vídeo da Fute Liga e mais um quadro de novidades do mês Que é um quadro que eu gosto muito, infelizmente a gente não conseguiu fazer no mês de maio por alguns problemas técnicos Mas o mês de junho veio aí cheio de lançamento pra gente falar E eu espero também que a gente consiga fazer todo mês porque esse é um quadro muito da hora E também antes de começar já vai deixando aquele like lá pra ajudar a nós E se inscreve no canal se você não é inscrito porque agora é rumo a 200k E também segue a gente no Instagram da Fute Liga e no Instagram do Feu Bacalhau que sou eu E sem mais delongas agora vamos começar com os lançamentos Vamos começar com a Nike que lançou aí a edição especial da chuteira capítulo 6 do Cristiano Ronaldo Que é uma chuteira que eu já percebi, se você não viu cola lá pra ver que é uma chuteira muito louca E eles fizeram essa edição especial pra comemorar aí a classificação pra próxima fase do Cristiano Ronaldo Do Cristiano Ronaldo não né, de Portugal Ela celebra que em 154 jogos que ele fez pela seleção de Portugal Ele foi o que mais marcou gols de todos os jogadores europeus da história do futebol As cores elas mudaram um pouco da chuteira original e só foram feitas 155 pares dessa chuteira Sendo que um par vai pro próprio Cristiano Ronaldo usar aí nas próximas fases da Copa do Mundo Então só vão ser colocados à venda 154 pares Que é o número de jogos que ele fez pela seleção de Portugal até agora O que torna essa chuteira a chuteira mais exclusiva de 2018 Ou seja, esse ano não teve nenhuma outra chuteira que foi colocada à venda Tão poucos pares quanto foi essa aí E o Cristiano Ronaldo merece né, porque o cara é foda pra porra Ah e na verdade também queria mandar um salve pro OiMichaelSales07 Que foi ele quem falou desse lançamento pra mim lá no Instagram Então se você sabe de algum outro lançamento que tá por vir Algum lançamento da hora aí Você pode me falar lá no Instagram ou comenta aqui nesse vídeo que eu leio todas Agora passando agora pra Adidas que teve lançamento pra porra esse mês A Adidas caprichou esse mês Começando com a bola que vai ser usada nas próximas fases aí da Copa do Mundo Até o Star Merta Ball Merta que significa sonho e ambição em russo E vai ser usada até a final da Copa do Mundo Porque na final vai trocar de bola Eles vão fazer uma bola mais da hora Outro lançamento foram as chuteiras especiais que a Adidas fez pra essa fase mata-mata da Copa do Mundo Fez pro Mendy, pro Kimpb e pro Dybala Que são chuteiras customizadas que representam a personalidade de cada jogador E falando em customização de chuteira Não sei se você viu, mas a gente também ganhou a nossa chuteira personalizada Uma chuteira feita só pro nosso canal Então se você ainda não viu, cola lá no vídeo pra ver Porque tá muito louca Voltando aqui, a chuteira do Kimpb chama The Lion E tem tipo um desenho de um leão pra representar a sua agressividade E a liderança que ele tem ali na zaga A do Mendy chama The Shark Que tem um desenho da boca de um tubarão Que representa a velocidade do bote E também a sua agressividade As duas chuteiras elas mudam de cor conforme elas vão ficando mais quente Então conforme vai passando o jogo Elas vão ficando com cores diferentes Depende ali da temperatura do pé do cara Ou depende também da temperatura do gramado Se tá mais frio ou mais quente o clima Tanto faz, tipo A chuteira vai ficar com cores diferentes conforme vai passando o jogo E a chuteira do Dybala chama The Dural Que são vários desenhos de joias Pra representar a criatividade e a classe dele jogando Porque ele é um cara muito classudo jogando Ele é muito foda Infelizmente ele tá na reserva Eu não sei se a gente vai conseguir ver a chuteira dele em campo E também infelizmente Nenhuma dessas chuteiras estão à venda Elas foram feitas só pros jogadores Usarem durante a Copa do Mundo E a Adidas também lançou uma edição especial da Predator Uma edição pra Copa do Mundo E pra vender também Ela tem cores diferentes Parecida com as cores da bola que eu falei antes E as três listras da Adidas São douradas Pra representar o troféu Que todo mundo tá buscando aí nessa Copa Tem também o logo da Copa do Mundo No calcanhar Que deixa ela meio que exclusivona da Copa Meio que pô Ela é a chuteira oficial da Copa do Mundo Sabe? Porque acho que ela é a única chuteira Que tem o logo aí da Copa Agora mudando um pouco de marca Porque a Adidas lançou coisa pra caramba Vamos falar da Puma Não é bem um lançamento da Puma Mas o Lukaku Que é a sensação do momento A sensação dessa Copa Do time da Bélgica Ele tava aí dois anos Sem nenhum contrato Com nenhuma marca Ele usava Nike um tempo Depois usava Adidas E tal Todo mundo tava Pô por que ele não tem marca E um pouco antes da Copa Ele surpreendeu todo mundo E fechou com a Puma Mas não foi qualquer coisa Foi o maior contrato da história da Puma Com o jogador Então acho que valeu a pena esperar E pra anunciar essa parceria Ele é da agência esportiva do rapper Jay-Z Ao bem estilo Jay-Z mesmo Eles fizeram uma capa de CD Pra fazer esse anúncio Tipo o Lukaku Parecendo um rapper Ostentando com as suas joias E tal E com o símbolo da Puma O que ficou bem da hora Então parabéns pra Puma Que tá investindo tudo isso Num jogador muito da hora E parabéns pro Lukaku E se você curtiu esse vídeo Não esquece de dar aquele like De se inscrever no canal De compartilhar com todo mundo Comenta aqui também Quando tiver algum lançamento Não precisa ser de chuteira Pode ser de bola De camiseta De qualquer coisa que eu lançar aqui Eu vou ler E também comenta Se eu esqueci algum lançamento Aí desse mês de junho Mais um vídeo da Futiliga Tamo junto É nóis